Você reconhece que o Brasil é um estado de exceção ou você acha que é um estado de direito? A aplicação da lei, a regra ou a exceção? Ah, não faço ideia. Pois é. Tá sofrendo mais pele. As pessoas que... O problema não é você, que você realmente nunca se preocupou com isso. Só que a maioria da população brasileira, que eu ouço pelo menos que é investidor, reclama que o Brasil não tem lei, que só vale a pena ser vagabundo e tal, e continua investindo nisso aqui. Isso é um comportamento totalmente hipócrita, né? É assim no Bistocomo? Exatamente. A questão é que a maioria das pessoas nem sequer... Ele não vê alternativa, né? A maioria das pessoas nunca ouviu falar. Você precisa ouvir falar umas 10 vezes em Bitcoin pra você ter o estímulo de ler white paper, de pesquisar o que é, né? Isso de entender que pela primeira vez na história da humanidade existe uma propriedade absoluta que nenhum jurista toma de você. Existe um ativo que pela primeira vez na história da humanidade, se você não quiser deixar pra ninguém, você leva com você pro caixão. Nem se todas as outras pessoas da humanidade quiserem te tirar, não tem como tirar de você. É muito difícil a pessoa entender isso. Renato, eu ouvi você falando num desses programas que você participou que o Bitcoin é como se fosse um buraco negro que suga primeiro as pessoas moralmente e intelectualmente superiores e pra depois sugar o resto. Por que que isso acontece? Isso quem disse não foi eu. Tem um artigo que é Por que os yupps não vão aceitar o Bitcoin? E o pessoal fazia uma... O que que é os yupps? É uma expressão americana que seria equivalente aos faria-limeres, que são os caras que... Sim. O quê? Seriam os caras que se dão bem nesse esquema cantilionário. A gente vive num sistema hoje altamente fascista. O que que significa fascismo? É o controle total do Estado e todas as atividades financeiras. Hoje em dia tem um bilionário que não dependa de favores estatais nesse país ou em qualquer outro país. Eu conheço um, Satoshi Nakamoto, os outros eu não conheço, não é isso? Elon Musk teria a fortuna dele sem empréstimo de dinheiro, sem subsídio? O Jeff Bezos existiria empresa dele sem empréstimo do dinheiro? O maior cliente de Jeff Bezos desde o início, os primeiros 10 anos da empresa dele foi o governo, não é isso? 100% praticamente do financiamento do cara é juro negativo. Essas empresas todas, Uber nunca teve um dia de lucro. Essas empresas todas, elas só existem em função de governo, não é isso? Não existe bilionário, eu não conheço, se existir me corrijam aí nos comentários, que não dependa de amizade com o governo. Então o único mecanismo hoje de enriquecimento é compra de favor, compra de lei, compra de amizade com o político, não é isso? Só que um sistema desse pode continuar existindo eternamente, de apenas obter riqueza através da violência e da expropriação? Vai ter uma hora que o gadinho vai deixar de ter o dinheiro, não é isso? Então esse sistema está fadado a acabar, como todos os sistemas que tiveram a UFER, 100% das vezes diluíram a moeda, houve diluição de valores, dominação feminina, queda de fecundidade, e a coisa que a gente está vendo que é o colapso societal, não é isso? Só que o Bitcoin traz uma alternativa, como a queda do Império Romano, como a queda de todos os impérios, para que sua família não sofra esse mal, né? Para que você não seja financeiramente destruído. E se você entender essa tecnologia, além de não ser financeiramente destruído, você ainda vai se manter capaz de fazer seu planejamento sucessório, manter uma comunicação incensurável, e continuar vivendo a sua vida nesse novo sistema, né? E que o Bitcoin não é uma coisa fácil de entender de primeira. Então a primeira vista, é mais provável que você deboche dele e você desdende ele. Ah, isso aí é golpe, isso aí é uma pirâmide, não sei o quê. Então ele, você vai, a pessoa que é, segundo essa tese, que é moralmente e intelectualmente inferior, vai demorar mais a entrar e vai pagar bem mais caro por isso. Esse texto que eu mencionei, porque os YUPs não vão aceitar o Bitcoin, ele fez um levantamento de pessoas que tinham QI acima de 150 e de 160, que eram abertamente opositores ao Bitcoin. Como é esse cara da Unicamp, não tem um professor aí que tem um problema mental, ele só pensa em Bitcoin. Todos os dias ele fica fazendo carta para a autoridade para proibir Bitcoin e tal, há 10 anos. O cara podia ter comprado o Bitcoin, o cara podia ter minerado o Bitcoin, está bilionário, ele está dizendo que a pirâmide é 10 anos. Como é o nome do cara lá da Unicamp? Não sei, ele conhece essa história. Ele tem 10 anos, que ele dedica a vida dele. Todos os dias ele fica fazendo ofício para a SEC americana, para a SEC brasileira, denunciando, pedindo para proibir, para regulamentar, que é pirâmide, que é pirâmide. Se fosse 10 anos fazendo DCA, ele estava bem. Pô, 7 anos atrás, ele tivesse minerado no computador com o negócio, ele já estava aposentado, não é isso ou não? Por que um cara desse? Que é um cara que entende de informática e tal. Então, por que um cara tão inteligente e também tem opinião contra o Bitcoin? Porque na cabeça dele, porque na cabeça dele, ele obteve sucesso obedecendo as ordens do Estado, seguindo as ordens positivistas do Estado. Para ele, as regras, a lei é válida. A única fonte de felicidade vem daí, então. O Estado, não existe Estado laico. Todos os Estados fazem adoração a alguma coisa. Se você não fizer adoração a Deus, você vai fazer adoração a religião política, não é isso? Quando se você chegar num quartel, 6 horas da tarde, você vai ver que aquilo é um ritual religioso, não é isso? Ou não? Aquilo é um ritual religioso. A política é também. Exatamente. Não, a política partidária é totalmente. Aquilo ali é um negócio do sectarismo absurdo. Se você for ver... O negócio do Xandão lá, o cara das togas, parece uma cerimônia religiosa. Pois é. O Rio Sol chamava isso de religião civil. E o Eric Fogelin chamava de religião política. Sempre vai haver uma religião. Se a sua religião não for adoração de Deus, vai ser adoração do demônio. Não existe em cima do muro você é do demônio, não é isso ou não? Eu acredito, inclusive, pessoalmente, inclusive a maioria das pessoas da comunidade Bitcoin discordam disso. Eu acredito, sinceramente, que como o Micea Popesco mencionou lá, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Muitos cristãos, inclusive, acham errado quando eu digo isso. Não, Jesus não era conservador. Mas quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei de Israel, ele disse o quê? Ele disse, eu vim fazer a lei ser cumprida como ela nunca foi cumprida, não é isso? Como ela deveria ser cumprida desde o início. O Bitcoin vem para fazer a propriedade, a propriedade privada ser absoluta como ela nunca foi. Nunca houve na história da humanidade um ativo que você pudesse levar para o caixão, que nenhum juiz nunca pudesse ele tomar, não é isso? O Bitcoin faz isso. Mas o negócio que eu penso sobre o Bitcoin é em que momento a gente vai conseguir usar no nosso dia a dia? Para eu comprar pão, para a gente pedir um Uber, para eu comprar uma câmera, isso vai acontecer algum dia? Seus pais e seus avós chegaram a comprar pão com ouro? Não. Era melhor eles terem acumulado ouro ou cruzeiro? Ouro, provavelmente. Porque cruzeiro nem existe mais. Existe, existe, a moeda mais segura da minha época de infância e adolescência era o marco alemão. Hoje em dia, se você tiver um trilhão dentro de casa, não vale porra nenhuma. A gente estava falando de uma merda, não é isso? Todo mundo é o melhor de todos, não é isso ou não? De pouco tempo atrás. Mas aí a gente só não criou outra ficção, outra moeda para continuar vivendo? Existe, e a resposta para isso que você está perguntando é Teorema da Regressão de Mises. Normalmente, eu recomendo, quem não leu, leia as seis lições, Ludwig von Mises. É uma palestra, só tem uma citação. Você lê em duas horas, aquilo ali é o básico para você discutir qualquer política pública. Teorema da Regressão explica que todas as coisas que foram usadas como moeda na história da humanidade, elas seguiram uma sequência. Primeiro foram ativos financeiros, colecionáveis, e aí no final ele vira meio de troca. E ele não vai virar meio de troca amplamente até a morte do dólar e de outras moedas, porque existe uma coisa o pior cigarro é a moeda. Em qualquer tipo de guerra na trincheira, o pior comida é o dinheiro, porque é o que todo mundo quer desovar, então tudo é precificado naquilo, não é isso? Se você receber metade do seu salário em ouro e metade em bolíva, você vai gastar o quê primeiro? Você vai gastar o ouro primeiro ou bolíva, venezuelano? Não, vai guardar o ourinho. Isso, então, a pior moeda circula mais, não é isso? A velocidade da moeda, o quanto aquilo circula por ano, tem uma relação direta da capacidade daquilo como reserva de valor. Os bitcoins on-chain, eles vão circular menos do que hoje então a gente nunca vai usar eles. Vai, você vai inclusive usar reais sintéticos, colateralizados, você vai financiar o bitcoin sem nem tocar em bitcoin. Os bitcoins vão ser para a nobreza. Daqui a alguns anos eu acredito que ninguém vai vender bitcoin, ninguém vai precisar vender bitcoin para nada, você vai viver alavancando em ativos inferiores que vão ter inflação maior. Vou dar um exemplo. Se a inflação da prata ou a inflação do real é 20% ao ano, a inflação do bitcoin no próximo halve vai ser menos de 0,5% ao ano. A tendência é que o real se desvalorize, não é isso? E no curto prazo não, mas nos últimos 50 séculos, todos os séculos o ouro ganhou da prata, não é isso? Se você for nas pirâmides do Egito, se você for nos escritos da Bíblia, nos escritos, você vai ver que existe uma sequência que era 6 para 1, que era 9 para 1, que era 12 para 1, que era 16 para 1, que quantas partes de prata compram de ouro agora? 80, 90, bateu 120 no ano passado? Por que que... A proporção de ouro e prata no mundo, ela é fixa, é de entre 16 e 18. Então só para entender lá... Por que que o ouro vem bater na prata durante séculos? Por causa da relação do estoque e fluxo. Porque as pessoas guardam todo o ouro que foi produzido, as pessoas não guardam toda a prata que foi produzida. Então isso acaba produzindo a distorção no estoque e fluxo. A mesma coisa, a mesma relação que aconteceu entre a prata e o ouro tende a acontecer com o Bitcoin e o ouro. O Bitcoin tende a bater o ouro sistematicamente. E em relação a cobre, em relação a ferro, você pode se endividar em real, em dólar, nessas porcarias e buscar o seu principal. Está em ouro, está em Bitcoin, em ativos superiores, você vai poder se endividar eternamente e sua dívida vai valer cada vez menos em relação ao principal. os empréstimos colateralizados e sintéticos. Foi o que eu perguntei antes aqui a gente começar a gravar. Daqui a cinco anos, hoje agora, na Nigéria, é um país que tem mais gente do que o Brasil, não é isso? Está proibindo, eles estão restringindo dinheiro físico na Índia, restringindo dinheiro físico. A partir de agora, as cédulas de ontem não valem mais. Você tem que trazer a cédula aqui e comprovar de onde meio o valor. Vai ter muita gente que vai ter dinheiro que não vai ter comprovação, que vai perder o dinheiro ou não? Vai dar merda isso? Vai acontecer isso no Brasil ou não vai? Isso aí com certeza. CBDC é a prioridade de Bolsonaro e de Lula, todos eles. Não é isso? Do Fora Econômico Mundial. Beleza. Se for proibido acabar dinheiro físico, você receberia cinco milhões de reais no Jogo do Bicho no seu Pix? Você receberia? No Pix? É. Você ganhou no Jogo do Bicho, você receberia no Pix cinco milhões do Jogo do Bicho? Você vai responder processo ao resto da sua vida. De tráfico de droga, associação com tráfico, você vai pegar um recibo que você ganhou no Pix pra apresentar pra Receita Federal? Entendi. Você vai dizer, eu não ganhei o Jogo do Bicho aqui aí... Mas vai deixar de ter maleta de dinheiro. Eles estão restringindo moeda. Não tem mais nota de 500 euros. Já tem data pra terminar de 200. Tem lei proibindo. Não é Israel. Tem lei proibindo. Você não tiver 30 mil dólares em casa, você vai preso, meu irmão. Eles vão acabar com o dinheiro físico. Isso é uma questão de poucos anos. Vai ser tudo digital. Vai ser tudo digital pra arrecadar mais e combater a corrupção. Só que a corrupção... E vai deixar de ter tráfico de drogas? Vai deixar de ter tráfico? Você compraria o escama de cocaína no Pix? Você compraria o escama de cocaína? Você acha que alguém compraria o escama de cocaína no Pix? Ah, mas ele vai botar lá 500 gramas de patinho. Não precisa, porque ele já tem a rede. Ele sabe quem são os usuários e sabe quem é o consumidor. Ele vai ter a rede toda de quem recebeu e quem pagou. Você compraria? A maioria das pessoas vai utilizar reais sintéticos que vão ser equivalentes financeiros do real. Só que fora do sistema de controle do governo. Como vão ter ações sintéticas? Você preferia... Você que compra ações. Você preferia ter uma ação que você só negocia poucas horas por dia que você paga corretagem, que você paga custódia. Pode vir um juiz qualquer ele tomar ou em um negócio que você não bota nome nenhum. Tem uma senha na sua cabeça que se você não der ninguém tem como lhe tomar. Você negocia 24 horas por dia e não paga nenhum imposto. Você vai preferir as ações colateralizadas em bitcoins ou a ação da Bovespa original? Mas é isso enxergando esse cenário onde o Estado vai virar essa coisa maligna que vai me perseguir. Não virou? Já vai ter o CBDC. Tipo assim, o Estado começou a ser uma coisa maligna no Antigo Testamento quando o faraó mandou matar os bebês. Aí depois do Novo Testamento o Heróides também mandou matar os bebês inocentes. Tipo assim, o diabo ofereceu os governos a Jesus não é isso no deserto? Os principados. Se o diabo ofereceu é de quem? Como é que é essa história? O diabo é o... Quem é o pai da mentira? Sim, o... Quem é o pai da mentira? Sim. Tudo que existe no mundo a realidade das coisas é de Deus. A única coisa que pertence ao diabo é a mentira. O dinheiro fiduciário é do diabo porque é uma mentira. Tudo que vem da mentira pertence ao diabo. Como é que o cara se alege a falar na verdade ou mentindo? Tá, engadando. Pois é, vamos depois dizer que o discurso é antidemocrático mas a democracia escolheu quem? Messias ou ladrão assassino? Pois é, democracia no nome era Coreia do Norte. Democracia no nome era Alemanha Oriental. Era a República Democrática da Alemanha. Quando tem democracia no nome você já sabe o que é que vem. Os pais fundadores nunca usaram democracia no nome de nada. Nem constitucional estadual. Era a República. Quem vota, manda, não é isso? A gente vê um sistema que a maioria das pessoas que votam não contribui em nada. Um condomínio que o porteiro vota ele vai votar em quê? Pra aumentar o salário do porteiro? Ar-condicionado, não é isso? Garota de programa pro porteiro, o buffet pro porteiro, nem se ele não paga o condomínio, nem se... Até esculhambar e colapsar o condomínio. É inevitável o colapso desse condomínio que o porteiro vota, nem se ou não? Então no caso os políticos são os porteiros e nós estamos vivendo nesse condomínio. Na verdade o síndico é o síndico. O político é o síndico. Os porteiros são as pessoas que ficam mamando no Elfé e não contribuem em nada. São os cargos comissionários essa galera? Tudo, tudo. A galera do Caixa 2, os amigos do rei, quem usa a SUS de graça, quem usa a educação pública de graça, quem recebe bolsa vagabundagem, né? Só para a galera entender. O Estado perseguir através do CBDC do controle total, no fim das contas vai ser bom para o Bitcoin. Porque as pessoas vão recorrer a esse outro sistema para ficar por baixo dos pães. O Pix fez alguém aprender a usar QR Code? Quantos por cento da população hoje sabe usar QR Code? Dá uma aumentada, né? Porra, 90% da população sabe usar QR Code com Pix, né? Minha mãe sabe. Pois é. O Pix ajudou ou atrapalhou as pessoas entenderem o que é uma chave pública, uma chave privada, me mande sua chave, não é isso? Ajudou. Pelo amor de Deus. Então está preparando o terreno para... Vou lhe fazer uma pergunta até mais simples. Caixa 2. Vai deixar de ter compra de voto? Não. Eles vão comprar como sem dinheiro físico? A galera vai comprar voto no Pix? Para ser perseguido depois? O cara vai receber o caixa 2 da licitação no Pix? Vai ou não? Não. Vai receber como? Não sei. Eles vão querer proibir o Bitcoin para você. Como o governo americano proibiu o ouro para o americano de 31 a 71. Agora para eles não. No cofre lá na Suíça, não é isso. Ele vai querer proibir o Bitcoin para você. Essa semana fecharam o local de Bitcoins, fecharam o All Time. As empresas... Quando eu entrei no Ecosysteme em 2015, eu falei para mim, eu falei para esses caras todos, eu vim pessoalmente aqui para falar com eles que a sua empresa vai fechar, você vai ter prejuízo. Você não pode. Você não pode servir a Deus e a mamão. Você não pode querer empreender com a liberdade, você querer empreender com valores superiores se submetendo às leis do Sábado de Satânicas, não é isso? Então acredita que o Bitcoin então é Deus? Não. É um enviado? O Bitcoin é uma máquina de verdade de Deus e Deus se incorporou como homem na terra que foi Jesus Cristo de Nazaré e quando foi questionado quem era ele, ele afirmou que eu sou o caminho à verdade e à vida e Deus é a verdade. Deus se expressa em tudo que você está vendo aqui é Deus, tudo no Antigo Testamento é Deus. O que existe de mentira que geralmente é o que alimenta os sentimentos ruins, o cara que culpa o branco, o cara que culpa o negro, o cara que culpa o judeu, ele culpa a outra pessoa porque ele não tem coragem de contar a verdade a si mesmo, não é isso? As maiores mentiras não é mentira para o outro, é mentira para você mesmo, não é isso que seu pai não foi bom porque você é um perdedor porque seu pai foi ruim ou sua mãe foi ruim, não é isso? Não do rock, os perdedores apontam culpados, pronto. O diabo, isso é o diabo e o Deus é a sua capacidade de admitir a verdade de que você é responsável pelos seus atos, bons e ruins, não é isso? Inclusive as pessoas têm que passar a ser responsáveis pelos seus atos. O Bitcoin é a máquina de verdade, é o blockchain, o time chain, é a solução realmente que não existia, não tinha como ser criada antes, certo? Porque utilizou várias tecnologias que não existiam no passado, a Alemanha teria ganho a guerra do... Vocês viram aquele filme lá da Enigma, o Sodomita lá não teria quebrado a Enigma se o nazista soubesse o que é a criptografia assimétrica, eles não conseguiam, não nem concebiam esse conceito. A solução dos generais bizantinos tem várias soluções tecnológicas que o Bitcoin traz que não eram possíveis no passado, hoje é possível, o abuso de qualquer poder leva a perda de poder, os estados poderiam imprimir moeda eternamente se eles não fizessem o que eles fizeram desde 2008, que é o juro negativo, que é a destruição de possibilidade de qualquer pessoa decente ter qualquer retorno real positivo. O abuso de poder traz a sua perda e o abuso de poder com a Fiat vai trazer a destruição da Fiat. E se você não quiser ser destruído junto a solução Bitcoin. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui para muitas pessoas aparece absurdo, mas tem o Substack, tem o Substack do 381, tem o Substack até melhor do que o meu, que tem a linguagem de um cara que é professor doutor da USP e tal, que é Guilherme Bandeira, pode usar Substack Guilherme Bandeira, você vai ver textos mais explicados ainda, com mais intelectualidade. E se você quiser de graça, tem o livro Bitcoin Red Pill, tem ditado para quem for cego lá na Líder Liberdade no Rumble e tal, tem na livraria do professor Alexandre, tem na Refúgio Bitcoin Capadura. Eu comprei pirata no Mercado Livre, comprei pirata. Pois é, está de graça. Se você quiser imprimir em sua casa, se você for servidor público, meter bronca na impressora lá, você trabalha na empresa que os caras liberam, pronto. Se você quiser ler no seu computador de graça. Mas Renato, falando dessa comparação, dessa analogia entre Bitcoin e Jesus, é porque o Bitcoin teria sido concebido sem pecado, né? Tem a questão do trilema lá. É porque Jesus diz que ele é a verdade e o diabo é a mentira. E o Bitcoin é a máquina de verdade. O Bitcoin é uma máquina de consenso de dezenas de milhares de computadores, tanto nós quanto mineradores, colocando muito dinheiro em cada segundo e quem mentir perde dinheiro.